Uma festa surpresa para Mickey. Livro de receitas. Vamos surpreender o Mickey com alguns biscoitos iguaizinhos aos que a mãe dele costumava fazer. Pipoca. Pipoca. Música. Puxa, ele já chegou. Pode entrar. Oi, Miri. Tenho um presente pra você. Oh, Mickey! Elas são adoráveis. Ah, qual era a surpresa? Ah, é uma coisa. É de comer? Hum, talvez. Tem alguma coisa queimando. Alguma coisa queimando? Meus biscoitos! Fogo! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL